Oi gente, mais um vídeo no ar e hoje a gente vai descobrir tudo sobre o BB Cream da Latica. Bom gente, o BB Cream da Latica ele vem com essa embalagem aqui. É uma embalagem muito fofa e isso é meio que um padrão nos produtos da Latica. Todos vêm com essa apresentação visual super lindinha. Ele é um produto que de cara, ó, já tem uma promessa que é ser clareador e tem o SPF 44. Aqui também diz que é testado dermatologicamente e que tem 30 gramas de produto. Ele vem com essa tampinha e você aplica, né, você tira o produto por meio desse pumpzinho, certo? Muito lindinha a embalagem. Esse produto vem apenas com 3 tons, o que é uma pena porque eu já adianto que ele é um produto que eu gostei muito e infelizmente nem todo mundo vai conseguir usar. O meu é o tom bege claro. No site da Latica tem dizendo que esse produto prepara, aperfeiçoa, controla a oleosidade e protege a pele, deixando-a muito mais bonita. Vamos ver se ele cumpre todas essas promessas. Então vamos lá aplicar esse produto. Ó, aqui na minha mão dá pra ver que ele tem uma textura cremosinha, mas não é um cremoso que não escorre, ó, ele tá escorrendo. Então é uma textura que particularmente me agrada muito porque aparentemente não fica tão pesado na pele o acabamento. E, gente, esse produto tem um cheiro maravilhoso. Tanto os batons que eu já usei da Latica quanto esse BB Cream tem um cheiro maravilhoso. A Latica arrasa também nas fragrâncias. E apesar dele ser um cheiro que está presente, eu acredito que ele não vai ser um cheiro que vai incomodar porque eu não fico sentindo ele durante o dia enquanto eu estou com o produto. Ele só tá ali na hora da aplicação. Então, pelo menos a mim, não incomoda. Eu recomendo testar se você tem alguma resistência a cheiro. Recomendo testar pra ver se vai te incomodar ou não. Mas comigo é tudo ok. Vamos agora à aplicação. Tô espalhando aqui ele com a esponjinha, que é a minha forma preferida de aplicar qualquer produto de pele, ó. E já dá pra ver que ele adere muito bem à pele e espalha muito rápido. Ó, gente. Um lado aplicado. E aí já dá pra vocês terem uma noção de cobertura. Ele tem uma cobertura média, que eu acredito que por ser um BB Cream, ó, é maravilhosa. E ele deixa esse vício na pele, sabe? Ele seca, ele é super confortável. Mas deixa um vício que me agrada muito. Eu acho muito lindo o acabamento desse produto. Aproximar aqui pra vocês verem, ó. Cobertura dele. O lado sem e o lado com. Pronto, gente. Terminei a aplicação. E vou aproveitar que eu tô só com ele na pele pra fazer o teste do flash. Eu tenho que confessar que eu não tava esperando muito desse produto no teste do flash. Porque afinal ele tem SPF 44. E produtos com FPS geralmente estouram sim no flash. Mas eu achei que foi bem satisfatório, que não estourou muito não. Agora vamos ver se esse produtinho permite que a gente construa camadas. Tô concentrando aqui ele bem na minha olheira. Pra ver se ele vai permitir. Segunda camada construída com sucesso, ó. Minha olheira aqui desse lado tá com a cobertura bem maior. Onde eu construí a segunda camada. E o efeito do produto ainda tá maravilhoso na minha pele. Vamos agora para o teste de transferência. E eu vou fazer nesse lado aqui. Que foi o lado que eu não fiz a segunda camada, né? E que tá mais sequinho já. Transfere um pouquinho, ó. Mas nada de outro mundo. Vê aqui na testa. Na pálpebra agora. Que a pálpebra é cruel. Mas, gente, tô achando super aceitável. Bem pouquinho a transferência. Por ele ser um BB Cream. Ele é de fato o BB Cream mais seco, né? Mais mate que eu já usei. BB Cream da La Chica super aprovado no teste de transferência. Eu achei a transferência dele mínima. E me surpreendeu por ser um BB Cream, né? E por ter uma proposta de hidratar. Porque realmente minha pele tá hidratada. Porém, já está seco o produto. E a transferência foi mínima. Então, aprovado nesse teste. Vamos agora para o teste da água. Molhei minha cara toda pra ver como é que esse produto se comporta. E pelo que eu tô vendo aqui, ó. As gotas estão claras, né? Estão transparentes, no caso. E não são gotas de BB Cream. São gotas só de água mesmo. Não achei que ele esbranquiçou. Vamos ver agora como é que se comporta. Quando a gente tentar secar essa pele. Gente. Chocada. Ó, gente. No teste da água, ele transferiu só um pouquinho. E tirou um pouquinho do produto aqui na região do nariz, tá? O acabamento também mudou. Ficou um pouquinho feio, ó. Aqui nessa região. Mas eu achei aceitável. Eu acho que não é um produto que você vai passar vergonha se você estiver usando ele. Pegar uma chuva. Principalmente se ele estiver selado com pó. Também à prova d'água. Agora eu vou deixar vocês com os takes do teste de durabilidade desse produto. Bom, gente. Estou há 8 horas com esse produto no meu rosto. Não passei primer na preparação de pele. E concentrei o pó e o corretivo só na região da olheira. Então, com 8 horas de duração, dá pra ver, né? Que minha pele tá bem oleosa, ó. E que daqui pra baixo, o produto saiu bastante, né? Mas, assim, são 8 horas de duração pra uma pele que não foi bem preparada, né? Não teve primer, não teve pó. E eu moro em Fortaleza, que é uma cidade bem quente. E hoje eu tô de jaqueta. Então, hoje tava quente, eu tô de jaqueta, eu peguei calor. E esse foi o resultado do produto com 8 horas. Ele começou mesmo a querer ficar oleoso, né? Na minha pele com uma média de 4 horas de duração. Que foi quando eu tirei aquela foto que eu botei pra vocês anteriormente. E foi esse o resultado do teste de duração do produto. Vamos falar agora sobre o preço. Quanto custa esse produtinho aqui? No site da Latica, ele custa R$64,90. Que foi justamente o preço que eu comprei lá na Alô Biju. No geral, pela forma como esse produto se comportou na minha pele, pela qualidade dele. Aqui o meu tá acabando, ó. Dá pra ver que eu usei bastante. O pumpzinho já tá bem sequinho. Então, eu posso te dizer com propriedade que é um produto que eu, particularmente, gostei muito. E eu acho que tem um bom custo-benefício. Até porque, gente, olha que embalagem perfeita. A gente tem que considerar também a preocupação da marca com a embalagem, sim. Certo? Porque é um investimento. Falando agora sobre espinhas. Joguei os ingredientes desse produtinho no CosV&A. Vou deixar o print dos ingredientes pra você analisar com mais calma. Mas eu já adianto que ele não tem nenhum ingrediente de irritação. Todos os ingredientes possuem nível 0 de irritação. E só tem um ingrediente que possui nível 1 na coluninha de acne. O que significa que é um produto totalmente seguro no que diz questão à espinha. Então, as meninas aí que tem a pele mais acneica podem usar tranquilamente. Até porque, como eu já disse, eu tô usando esse produto há um tempinho. E não tive nenhum tipo de reação negativa com ele na minha pele, tá? Mas vou deixar a análise mais embaixo pra vocês conferirem melhor. Então é isso, gente. Essa foi a resenha do BB Cream da Latica. Não esquece de comentar aqui embaixo se você já usou esse produtinho. E qual foi a sua experiência com ele. Comenta aqui também sugestões pros próximos vídeos. Não se esquece de dar um like nesse vídeo. Se inscrever no canal. E me seguir no Instagram se ainda não tiver por lá, tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.